Olá, galera, beleza? Vamos para mais uma aula, então, de futebol, aspectos pedagógicos e aprofundamentos. Vamos dar sequência falando das ações táticas coletivas e individuais, ok? Na última aula, falamos sobre as ações táticas individuais defensivas e ofensivas. Então, as ações táticas, elas são divididas em coletivas e individuais, ofensivas e defensivas. Na última aula, falamos sobre as defensivas, individuais, defensivas, coletivas. Só para lembrar vocês que as ações táticas individuais são estratégias que os jogadores definem como sua própria forma de defender e atacar, sem depender dos demais. Agora, as ações táticas coletivas são montadas em conjunto, essas estratégias, entre dois ou mais companheiros de equipe, para melhor defender e melhor atacar. Uma ação tática ofensiva é com posse de bola e defensiva é sem posse de bola, ou seja, ataque e defesa. Bom, vamos falar então sobre as ações ofensivas e individuais no contexto de posse de bola, tá certo? Ações ofensivas, então, são com posse de bola. Nós vimos na última aula as ações defensivas e individuais, defensivas e coletivas. Agora nós vamos ver as ofensivas e individuais. Olha só esse conceito. O atleta deve tentar ser o mais imprevisível possível. Deve evitar possíveis dicas ao adversário sobre o que você vai fazer, sobre o que o atleta vai fazer, né? Fazendo com que o atleta adversário, o oponente, não saiba se vai acontecer um chute, se vai acontecer um passe, um drible ou qualquer outras ações. Sejam elas técnicas, sejam elas táticas. Essa é uma das ações mais importantes que nós temos dentro do contexto do jogo, tá? Não que as outras não sejam, mas essa, ela recebe uma atenção bem interessante que se chama imprevisibilidade. Quanto mais imprevisível um atleta é, melhor, tá? Porque isso faz com que uma equipe adversária não tenha conhecimento do que o atleta adversário vai fazer. Uma equipe que é previsível, ou um jogador que é previsível, teoricamente ele é mais fácil de ser derrotado. Uma equipe que é imprevisível, que não sabe o que será feito, é mais difícil. Então a imprevisibilidade hoje se bate muito, principalmente por questões de criatividade, ou seja, estimulação neural, a parte mais coordenativa. E também na parte física, né? Como as fintas, os dribles, os chutes, os passes, entre outros movimentos específicos do esporte. Ok? Bom, o jogador deve estar muito bem preparado fisicamente para se movimentar constantemente. E essa movimentação precisa ser objetiva de acordo com cada posição dos jogadores. O que cria condições para receber a bola, por exemplo, em espaços livres. Essa ação, ela vai muito ao encontro da imprevisibilidade. Ambas trabalham conjuntamente. Então, a movimentação constante, ela já é uma ação ofensiva individual que depende mais da parte física. Aquele atleta que está bem fisicamente, com a resistência em dia, a velocidade, a agilidade, a força, sejam elas capacidades motoras condicionais ou coordenativas, se estiver bem treinado, bem condicionado, com uma boa alimentação, bom descanso, com o psicológico em dia também. Porém, a movimentação constante permite opções para a sua equipe. Só que essa movimentação constante também depende da imprevisibilidade. Ou seja, a imprevisibilidade dando um suporte mais coordenativo, mais neural, e a movimentação constante dando um suporte mais físico, completando o atleta nas suas ações ofensivas individuais. As ações ofensivas coletivas, nós temos também algumas bem interessantes de se estudar, bem estudadas e bem treinadas na literatura. Então, olha só, são ações a partir de falta, escanteio, tiro de meta, lateral, ou outras situações que possam aparecer durante um jogo ou treino. Essas jogadas devem ser muito bem treinadas no sentido de surpreender o adversário e criar condições para finalização, chute, cabeceio, dependendo do esporte que nós formos estudar. Essa ação tática ofensiva coletiva se chama bola parada. A bola parada é uma ação tática. A bola parada é uma ação ofensiva, porque nós estamos com posse de bola, e ela é coletiva porque todos dependem dessa ação. Direta ou indiretamente, todos estão envolvidos. São ações que são treinadas, como por exemplo, em situações de jogo do método global funcional lá no treinamento. A bola parada é sim uma opção cada vez mais estudada em virtude de diversas estratégias que possam acontecer, principalmente em falta e escanteio. Os outros também são estudados, inclusive no próprio pênalti. O pênalti, que é uma ação ofensiva coletiva, também é uma estratégia utilizada, porque o jogador opta por um posicionamento do gol a ser chutado. O goleiro treina também. Então, essa ação, que é a bola parada, é bastante estudada. Outra ação bastante visada nos treinamentos e nos jogos é esta. Ação rápida, sem que o adversário esteja prevendo, logo após a bola ser recuperada. Geralmente é executado quando a equipe se encontra em vantagem numérica, ou quando há um ou mais jogadores bem posicionados. Então, geralmente é executado quando uma equipe se encontra em vantagem numérica. É aquela pegada de surpresa que nós chamamos de contra-ataque. Onde, no contra-ataque, em termos físicos, entra a potência, a naióbia. Ou seja, o atleta executando a ação, tentando cada vez mais ficar próximo ao seu 100% de potência. Porque é uma ação que tem que ser o mais rápido possível. Uma ação que tem que pegar o adversário, entre aspas, de surpresa. Então, é uma ação que hoje é bastante utilizada, treinada por equipes de altíssimo rendimento. E, às vezes, define uma partida o contra-ataque. Outra ação tática, ofensiva coletiva, se refere à equipe estar com a posse de bola. É interessante que ocupe espaços vazios. Então, o campo ou quadra é interessante que dentro do treinamento tático não tenha espaços vazios. Porque aqueles espaços vazios podem fazer com que atletas adversários ocupem de forma livre. Chamada também de amplitude ou de abertura. Então, essa ação tática pode ser chamada na literatura, dependendo do autor, como amplitude ou abertura. E faz com que a equipe atue aberta, utilizando as laterais do campo. Se chama de dispersão. A dispersão é uma ação tática, então, que tem a premissa de ocupar espaços vazios. Se for encontrado como amplitude ou abertura, também é a mesma coisa. A abertura é bastante utilizada pelo linguajar midiático, pela mídia. O jogador abriu, a equipe abriu por tal local, a equipe abriu pela direita, a equipe abriu pela esquerda. O atleta X foi aberto pela direita, ampliou-se pela esquerda. Enfim, essas nomenclaturas são utilizadas bastante pela mídia. Movimentações que os jogadores fazem entre espaços vazios encontrados na defesa adversária. São efetivas quando um passe é bem realizado. Então, depende do fundamento passe ser bem executado. Permitindo que o atacante, ou qualquer outro jogador que esteja bem posicionado, finalize livre de marcação. Essa ação ofensiva coletiva, ela acontece em outros esportes também, como, por exemplo, o basquetebol, o handebol, que se chama infiltração. Então, essa infiltração, ou, às vezes, utilizado por alguns jogadores como penetração, mas nos livros, na sua grande maioria, vocês vão encontrar, infiltração. É uma ação tática que tem a prévia de um bom passe, para que o atleta consiga, em condições livres, fazer a sua finalização, o seu chute. Tá ok? Também é relacionado com a imprevisibilidade e a movimentação constante. Porque um atleta que infiltra, ele tem que ser imprevisível. Um atleta que infiltra, ele precisa se movimentar constantemente. Então, vocês percebem que todas as ações táticas, elas estão interligadas. Sejam elas ofensivas, defensivas, coletivas ou individuais. E todas essas ações táticas estão relacionadas dentro do contexto do jogo. E como nós vimos, o futebol e o futsal é um esporte de cooperação e oposição, participação simultânea e ocupação de espaço comum. Então, essas ações, elas acontecem, claro, né? Às vezes, de forma única, mas elas estão totalmente interconectadas. Tá ok? Todas essas ações táticas, posteriormente, gerarão os sistemas de jogo. E nós vamos ver mais pra frente os sistemas de jogo do futebol e do futsal e os padrões de jogo também. Tá ok? Então, encerramos as ações táticas, ofensivas, defensivas, individuais e coletivas. Ok? Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.